Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor e biólogo Alex. Hoje eu trago pra vocês a correção do PET 3 2021 de Biologia, semana 1 e semana 2 do primeiro ano do sono médio, hein? Mas antes de começar a correção, se inscreve aí no canal, hein? Primeiro ano. Quando tá a sua inscrição no canal, juntos vamos chegar aí a 300k, né? 300 mil inscritos, né? Então pode se inscrever sem medo que o botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos aí do primeiro ano e ativa o sininho, né? Só que no canal do meu amigo, você vai ter essa morezinha aí sempre, né? Sempre as correções das atividades de todas as semanas aí do primeiro ano, hein? Então, bora lá garantir aquele 10.1 em Biologia? Vem comigo! Semana 1 e semana 2, este temático TI é da vida. Tela Impacto Ambiental, né? Dá uma lida no seu petzinho. Já leu? Então vem comigo. Atividade 1, né? Adaptada da ENEM de 2011. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagem e desvantagem. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é... Então, só pode ser a primeira, né? Estimular a redução do consumo e, consequentemente, da produção do lixo incinerado. Então, olha só essa daqui, a B. Fomentar o uso de filtros na chaminé de incineradores para aumentar a poluição do ar? Não, né, gente? Se fosse para diminuir a poluição do ar, ela podia estar certa, né? Mas aí aumentar, não, né? Aí está errada. Então, as outras também estão todas erradas. Então, a resposta vai ser o A da primeira. Dois. Adaptada da ENEM de 2014. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, em MDL, no Protocolo de Quioto, né? Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o... Então, só pode ser o gás metano, né, gente? Obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica. Então, a resposta vai ser o B aí, tá, gente? Atividade 3. Sobre o processo de eutrofização, né, gente? De cursos de água, da figura 4 aí. É correto afirmar uso de fertilizante na primeira, representado em 1, né? Pode superalimentar a água com nutrientes essenciais para a água? Sim, né, gente? É, beleza. Essa daí tá certa. Então, já sabe que a 1 tá correta, né? Então, beleza. Até agora a gente pode marcar qualquer das... Todas as alternativas, né? Qualquer uma delas. 2. Aumento de densidade de algas. Que é 4, né? Pode impedir a penetração de luz na água, afetando a realização da fotossíntese, né? Ela impede, né? Que tem aquele aumento total, né? De algas e impede a luz de passar, né? E aquelas plantas lá embaixo, né? Não conseguem ter acesso à luz e logo não tem, né? Produção de fotossíntese, né, gente? Então, a resposta 2 tá certa também. Então, 1, 2 já tá correto. Agora, basta saber se a 3 é 4, né? 3. Com a morte de organismos entram em ação as bactérias aeróbicas. Com produção de gás sulfídrico e metano, não, né, gente? Ainda é bactéria aeróbica. Aí é anaeróbica, né? Então, a 3 já tá errada. Se a 3 tá errada, não pode ser todas. A D tá fora. Não pode ser a C, né? Que diz que a 3 tá certa. E a B também não, que diz que a 3 tá certa. Então, a resposta pode ser A1, né? A A, né? 1 e 2. Então, a resposta da 3 vai ser o A aí. 4, adaptado da PUC, né? Segundo o cientista da NASA, James Hance, a temperatura da Terra alcançou, nos últimos 30 anos, uma rápida ascensão de cerca de 0,2 graus Celsius. Fenômeno este que jamais havia ocorrido desde que acabou a Era Glacial. Há 12 mil anos. Então, o aquecimento se explica, conforme o cientista, pelo aumento de emissão de gases estufa. São consequência do fenômeno do aquecimento global. Então, aí tem várias opções, né? Aí fala pra você, a resposta que apresenta apenas as consequências do fenômeno é... Então, olha só, gente. Eu marquei as corretas, tá? A 2 tá certa, né? A redução do volume das vileiras alpinas e das calotas glaciares. A 5 tá correta. Transgressão marinha sobre parte das faixas costeiras. E a 7 tá correta. Aumento do risco de degradação dos ecossistemas contralíneos. Mas, porém, essa questão foi adaptada, né? E eles, pelo jeito, adaptaram errado, né? O PET adaptou errado aí. Porque não tem essa opção 2, 5 e 7, né? Você pode ver aqui que não existe essa opção. Tem até o AC 2, 5 e 6 apenas. Mas não tem como marcar C porque é 2, 5 e 7. Então, tá aí. Não tem opção correta aqui. Então, tá com erro essa questão, tá, gente? É melhor vocês falarem com o professor de vocês, avisar já que essa questão tá errada. Atividade 5. O efeito de estufa de grande preocupação atual decorre da emissão exagerada de certos gases na atmosfera, principalmente do CO2. Em dezembro de 1997, representantes de 160 nações reunidas em Kyoto, no Japão, concordaram em reduzir, até 2012, as emissões de CO2 a níveis inferiores aos em 1990. Dentre as propostas apresentadas está o chamado sequestro de carbono, que consiste em aumentar o consumo de CO2 na biosfera. Para isso, a melhor maneira seria aumentar a prática de reflorestamento, né, gente? Porque as florestas em crescimento aumentam a sua massa incorporando mais carbono, assim, utilizam a massa CO2 no meio, né? As plantas usam o CO2 toda hora, né, gente? Para fazer fotossíntese, né? Utilizam o CO2 e liberam oxigênio, né? Então, reflorestamento é a resposta que seria a correta. Então, 5, a resposta é o Dzão, hein? Então, é isso, gente, mais sinal de correção, né? De PET 3, 2021, primeiro ano do ensino médio, né? Biologia, semana 1, hein, gente? Se você for 10 anos em biologia, bora garantir também química, física, matemática, tudo aí no playlist, ó. Só acessar o playlist e garantir, né? E ser feliz, né? Porque PETzinho vale nota, hein? Bora garantir aquele 10. Se inscreve no canal, hein? Rumo a 300 caras. Bora dar uma moral para o professor também, né, gente? Então, baixa o aplicativo do Kawaii. Se já tiver baixado, clique na moedinha do canto superior da tela e colhe o código nesse espaço do professor, né? Bota o código do professor aí, né? Que vocês ajudam o professor a ganhar um dinheirinho, vocês também ganham, né? Então, meu código do Kawaii é 473349087, hein? Bons estudos! Tchau, 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 tchau.